No que se refere à contratação de escolas, eu fui completamente claro. Tudo aquilo que eu disse está de acordo com a lei, tem de ser interpretado no quadro legal. Se a Sra. Deputada quiser ser mais precisa, vai ler as minhas declarações e eu digo os professores mantenham-se, eu não digo manter-se-ão, eu digo os professores mantenham-se e mantenham-se no quadro legal, como é óbvio. Em segundo lugar, não sei responder à pergunta seguinte em relação às intenções para a escola pública.